Eu não estou preparado pra te encontrar o amor Nos braços de outra pessoa, só de pensar, já em causa do amor E o sonho a toda essa queda, não vou aceitar mais sobre ti Tente me preservar, o que os olhos não veem, o coração não sente Tente me preservar, se não for vulgar, e não se exercer por castigo Pois for o querido, os nossos amigos me virem chorar Não quero nem imaginar, se você chegar e me encontrar Por saber e peço um favor Respeite-me o seu amor, sagrado e confuso Que foi nosso amor Respeite-me o seu amor, sagrado e confuso Que foi nosso amor Que foi nosso amor, sagrado e confuso Que foi nosso amor, sagrado e confuso Que foi nosso amor Que foi nosso amor, sagrado e confuso 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 E também sou da família, também quero peça E também sou da família, também quero caducar E também sou da família, também quero caducar Caducar Céu festeiro E família Caducar Obrigado.